Uau, olha só, eu tô em um sistema operacional Saudações pessoal, bem, hoje eu não estou preso em um estúdio de animação pirata Porém, estou preso em um sistema operacional Apenas porque assim, né, mais pela estética Esse canal precisa de uma estética, então eu acho que eu vou usar essa Relaxa, esses anúncios aparecem de vez em quando Francisco Everardo Tiririca Oliveira da Silva Foi o homem que deu a vida ao personagem Tiririca Que iniciou sua carreira de forma humilde no circo Mas que logo foi crescendo E logo ele já estava contando as suas piadinhas na Praça é Nossa Na Record e tudo mais E assim como seu boneco de caixinhas Bizarramente o Tiririca virou uma figura infantil Havendo até mesmo um jogo educacional do Tiririca Lançado pro Windows 95 E aliás, a qualidade desse jogo é muito duvidosa Visto que cada personagem tem um design diferente Este é um jogo shareware Significa que você pode alterar tudo que está no jogo Isso foi feito em cima de alguma obra russa A maior prova disso é que não está em Unicode as letras Visto que se você tentar sair de um arquivo sem salvar Ele vai te perguntar Da ou njet? Que é sim e não em russo E outras coisas bizarras acontecem nesse jogo Como um cachorro que ao invés da sua onomatopeia de Au 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 Na verdade é Uau uau E tem como você assistir os stand-ups do Tiririca A 10 fps E os créditos do jogo é o Tiririca rebolando E posteriormente nas eleições de 2010 Onde o Tiririca fez a sua maior piada Tentar se eleger E junto da sua campanha foi lançado um jogo chamado Jogo do Tiririca apenas É um joguinho de plataforma bem básico Em 1997 na falecida Rede Manchete Para ser a última cajadada dessa emissora Lançaram a Vila do Tiririca Uma cópia descarada de Chaves Sério, a cópia é na cara dura Adultos tentando se passar por criança E a atuação é esdrúxula Oi gente, caí com um bolo na cara do general Gostaram? Pois é, eles tentaram convencer os telespectadores com isso Que ela escorregou e jogou o bolo na cara dele Ai ai, que bela atuação E durante a febre que foi Tiririca Teve brinquedo do Tiririca Teve máscara do Tiririca E também um gibi do Tiririca Eu não vou dublar isso Eu não Não, não Ok, eu vou dublar isso Porém, eu não irei sofrer sozinho Olá, Jebota, me ajuda aqui a dublar Tiririca em quadrinhos Tiririca, Florentina e a sua turma Não, peraí, vamos, 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 vamos Peraí Agora Florentina é real, hein? Sim, ela é canônica Meu Deus, e por que o Tiririca ele parece tanto com o personagem? Por que ele parece, porque ele é tão familiar? Eu não sei Por que ele é amarelo? Qual é? Qual foi? Essa é minha revista, leitor Aqui todo mês virão histórias minhas Da Florentina, do Chifrudo É o meu cachorro E de mais um monte de abestados Se segura porque o que vem aí não é mole É uma revista meio assim Sabe, ela tem uns troços assim meio que... Assim, umas coisas assim Ah, lê logo essa revista O almoço do Tiririca Restaurantes luxos Uma hora em Nara do Tiririca Marcou o almoço comigo e meu dia ainda nem chegou essa rapariga Eu lhe disse que ele tinha algo pra me contar Acho que finalmente ele vai me pedir em casamento Ué, Florentino, o que tá fazendo aí? Ora, você marcou comigo na porta do restaurante luxos, luxos, luxos Esse nome tá merda aí Tá maluco, Fló? Eu marquei ali no lixos É lá que eu tô trabalhando Tava bom demais pra... Ei, trabalhando? Começo hoje como garçom Era isso que eu queria te dizer Eu pensando que ele ia me pedir em casamento Escolha um prato do cardápio que eu... Espera aí, esse cachorro vai entrar no restaurante? Algum problema? Ora, o Chifrudo e eu somos amigos inseparáveis Tá bom Eu vou querer... Garçom! Enquanto você escolhe, eu vou servir aquele sujeito Sopa de patas de galinha Lazando de ló Eca Quero um refrigerante Eu também, mas um copo limpo Fique atento, Chifrudo Pois o restaurante está movimentado E eu preciso da sua ajuda Sim, senhor Aqui está Qual dos dois pediu o copo limpo? Garçom! Você tem pernas de rã? Não, eu ando assim mesmo Ah, tudo bem Então eu quero bife a cavalo Ok E pra beber? Tirica! Escolheu, Florentina? Sim, eu vou querer um bife com batata frita Toma, Chifrudo Me ajuda a lavar esse prato Lep Tá pronto, Florentina Tá pronto, Florentina O Chifrudo vai te servir Vou querer gorgita Obrigado Tirica, o que significa isso? Isso o quê? Aqui só tem uma única batata frita Claro O nome do prato é batata frita E não batatas fritas Ai, a da porra E cadê o bife? Tá debaixo da batata Que maravilha Uma garfada Eu como o prato todo E o que vai ser de sobremesa? O que tem? Bombom de rapadura Geleia de rapadura Pudim de rapadura Isso me lembrou de novo Do curioso caso do Zé Rapadura de Dudão O que você vai almoçar? Rapadura E a janta Café, almoço, janta Só rapadura Pensando bem Eu tô satisfeito Aqui está a conta E você me convida Ele é de cabra? Ué, mas eu... Toma Cresce Cresce Os 10% não estão incluídos, hein? Sim Morri por dentro Como uma anta no mar Pronto, Florentina Chegamos na praia Átimo Vamos brosear bastante Afinal, preciso cuidar da minha beleza Trouxe tudo, Tirica? Tá tudo aqui Baldinho, penico, saquinho de gerimum com farofa pra quando der fome Batatas E minha prancha de turf De surf, Tirica De surf Aliás, desde quando você é surfista? Há muito tempo, ué Fui eu, por exemplo, que ensinei o Ronaldinho a surfar O Ronaldinho é jogador de futebol E não surfista É, pá Essa prancha veio com defeito Ela veio sem rodas Pois antes que você me diga outras neiras Eu vou me deitar na areia E eu vou surfar Mesmo com a prancha defeituosa E aí, brother Bode? Que bode? Você é novo por aqui, não? Ah, pá Finalmente vou poder ler sossegada Doing Opa Pimba Ah, aqui estou Pof Licença, dona Vamos ver se você é bom Aproveite essa onda que está vindo aí Qual é? Qual foi? Sou o melhor surfista do Ceará Você vai ver Uhul Puxa, ele é bom mesmo de equilíbrio Ei Isso não é uma prancha É uma toma de passar roupa Como é que é? Epa Pode deixar que dessa vez eu pego a bola A senhora viu uma bola por aqui? Então, achou? Isso foi uma palhaçada Você não surfa cor nenhuma Como não? Eu tirei o primeiro lugar no campeonato mineiro de surf Ora, em Minas não tem praia Ah, mas é que o campeonato mineiro era realizado em Brasília Tá bom, tá bom Vou dar uma foto na areia Mas cair na água Nem pensar Ela deve estar gelada Isso eu não suportaria Vou ficar quietinha no sol e... Opa Ai, foto com o meu picolé Quer jogar bola, brother? Já disse pra não me chamar de bode Que tal jogarmos basquete de praia? Legal Vou pra lá e... Ei Como é que nós vamos quicar a bola na areia? Mas eu jogo basquete de praia diferente É? Como? Eu uso rede de vôlei Taco de beisebol E bola de sinuca A contagem dos pontos é como no xadrez O resto é igual ao basquete comum Tá Até nunca mais, brother Assim eu vou acabar me convencendo que eu tenho o mesmo cara de bode Ah, aí está você Eu vou pra casa Estou farta de ficar aqui Também vou embora O pessoal daqui é muito invejoso Pof Ué, mudou de ideia, Florentina Pacheco não, mamãe Então eu contratarei um assessor de marketing para reerguer a empresa Agora as previsões de aumento são de 100% nas vendas até 2002 E quanto aos outros acionistas, Agenor Qual a repercussão dessa estratégia entre os sócios minoritários Não, minoritários Amado, minoritários E quanto aos outros acionistas, Agenor Qual a repercussão dessa estratégia entre os sócios minoritários? Não haverá oposição Tenho certeza Além disso, continuo sendo detentor de 58% das ações Pacheco Consultei meus advogados e eles aconselharam Pacheco, você pra quê? Ah, Agenor, acho que é com você Hein? Pacheco, amigo velho, há quanto tempo? Então, o que você faz por aqui? Ah, cavaleiro, está havendo engano, eu... Continuo mesmo, hein? Talvez um pouco mais feio, mas... Amigo, o meu nome é Agenor Agenor Lembra quando a gente ia pra sua casa ver a sua empregada tomar banho pela fechadura? Bons tempos, não? E a Fifi Grozelha, lembra? Você era apaixonada por ela, mas ela achava você muito narigudo Tanto que seu apelido era Pinóquio depois da gripe, tá lembrado? Cavaleiro, quer me dar licença? Eu não sou esse tal de Pacheco E o senhor está atrapalhando a nossa conversa Desculpa, Pacheco Qualquer coisa eu tô naquela mesa comendo purê de rapadura É o prato do dia Pela última vez, eu não me chamo Pacheco Meu nome é Agenor Agenor Ué, eu podia jurar, bem Então me desculpe Só o que faltava, pensei que esse maluco não ia mais me deixar em paz Mas acho que agora ele se mancou e viu que você não é o tal desse Pacheco, né? Bem, onde eu estava? Falava dos seus advogados Ah sim, é meus advogados Pacheco! Essa não, você de novo Lembra do seu Antunes, o porteiro que comia ovo cru? Cavaleiro, pela última vez, eu não me chamo Pacheco Eu quero que esse seu Antunes vá comer ovo cru na rebaimpoca da parafuseta Deu pra entender? Mais ou menos Eu só não entendo como alguém pode gostar de ovo cru Se pelo menos ele misturasse com açúcar e orégano É, calma Juno, calma E aquela vez que você sujou as calças na aula de ciências O cheiro foi tão forte que a classe toda começou a vomitar Ei, ei, eu tô tentando comer aqui, hein? Garçom, por favor, leve este cavaleiro para sua mesa, sim? Acompanhe-me, senhor É, ele não é o cara do Onofre Cacetete, aquele que te batia todo dia Vai me desculpar, Pacheco, mas você sempre foi meio frouxo Qualquer coisa eu molhava as calças Raios, leva essa criatura daqui Por aqui, meu senhor Espero não ver mais esse indivíduo na minha frente Continue então, falava dos seus advogados Sinto muito, mas eu perdi a fome Se preferir, podemos ir embora Garçom? Sim A conta Que conta, Pacheco? Você sabe que eu sempre fui ruim em matemática Ai, canalha, imbeceu, pamonha Puxa, você não era assim tão desbocado, Pacheco Onde aprendeu esses nomes? Eu vou matá-lo e vou trucidá-lo Calma, Pacheco, quer dizer, acenou, calma, acenou Tenho razão Garçom, um isque Você não mudou nada, Pacheco Continua o mesmo bicho feio dos velhos tempos Ai, bons tempos, aliás Aí está, senhor Obrigado Foto de interrogação Puxa, que terrível engano Desculpe, senhor Agora eu vejo que você não é o Pacheco Hã? Estou a ouvir coisas? E o que fez mudar de ideia? O Pacheco não bebia uísque? Não, não é isso Mas o Pacheco tinha medo de baratas Ora, e o que isso tem a ver? Ele jamais beberia esse uísque Se visse a baratona que estava no copo O Pesadelo de Florentina Florentina estava sonhando que estava conversando com o Tiririca à noite Quando, de repente, a lua cheia surge Tiririca começa a virar um furry Então ela sai desesperada Então ela acorda, menstruada Ela fica feliz por isso O Tiririca precisa saber dos meus sonhos Tiririca Deixa eu contar uma coisa engraçada Tiririca é chifrudo Pega chifrudo Ponto de interrogação Ai, minhas costas Caputaram a velha Próximo número Tiririca das Cavernas O inventor da roda Nossa, eu quase li K-pop ali É copy E este foi o infortúnio gibi do Tiririca Não bata palma Está proibido de palmas Uhum Bem, Jebota Muito obrigado por participar deste vídeo Aperta minha moda Eu tô sempre aqui pra isso Aí Enfim, pessoal Esse foi o infortúnio gibi do Tiriri... Gigi Obvio, é isso aí Até mais! Lucas C.P. Produções Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se Aindo Expert Alan Silva Branca Pody Bia Morningstar Bruno M.F. Müller Bruno Ribeiro Ferrer Caio Pires C. Eduardo N C.T. do Não Salvo Daniel Vieira Barbosa Fantes Dash Factory D.D. Thiago Aquari Andrew Lázaro Fabiano Pá F.I.R.I.O.M.E.G.A. Gabriel Veloso Rocha Lemos Guilherme Pupim Guilherme Venatio José Manuel da Silva Neto Henrique Vantini E.T.O.Q.I.R.I.N.O.H. O.Q.I.B.O.I.F.A.B.L.A.D.O.M.E. O.Q.I.R.I.B.A. Mr. Kibo Nara Gordinho Nina Anderson Rick Wolf Involveu Gordinho Paulo Henrique Pedro I.Y. Pedro Moura da Costa Macedo Pipinho Meu A Milma República Toca Pro Pai Sara Vida Sotsuk Planet Stuart Lucas Valente Leão Ulisses Lakatos Valdete Castro Victor Rezende Victor F.F.F.C.A. Will Favelado E.Y.U.K.Sparks G30 Minus